Bom dia, pessoal! Estou aqui para mais um vídeo, espero que vocês curtam. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal e fique até o final para dar seu like, que você gostou dele, espero que sim, né? Claro, né? E convido a você também, que não está ainda no meu grupo do Facebook, Confeitando com Daniela Boulos, que entre lá também e seja muito bem-vindo, tá? Tem muita dica bacana, muita coisa acontecendo por lá também. Esse bolo aqui estarei fazendo com o bico 124, o bico pétala. Vou estar fazendo uma saia aqui, tá? Pretendo fazer a saia, né? E vamos começar aqui o trabalho. Vou fazer um babado com esse bico, tá, pessoal? Então, vamos lá. A cor que eu estou utilizando, aqui está com a base pink, porque eu vou fazer rosa, então eu quero que o bolo não apareça o fundinho dele, tá? Essa cor aqui é pink desse bergo, mas eu deixei ele bem rosa, tá? Não deixei pink, não. Depois eu vou estar acrescentando mais cores e vou escurecendo aí, tá? Então, vamos lá. A parte gordinha do bico vai ficar para o lado de dentro, tá, pessoal? Então, o gordinho do bico sempre para o lado do bolo e essa parte mais fininha fica para o lado de fora, tá? Gordinho para dentro e fininho para fora, tá? Então, a gente coloca ele na posição deitadinho, que a gente vai trabalhar com esse bico deitado, tá? Para que ele saia a sainha. Então, eu acho que antes eu vou ter que mudar, ó. Ver se vocês vão conseguir acompanhar e eu também, a posição do bico aí, porque ele vai fazer assim, ó. Eu acho que não vai conseguir acompanhar para vocês gravarem, não. Será que vai dar para acompanhar, pessoal, que vai ficar ruim para mim e ruim para vocês que estão vendo aí, ó. Então, é só subir e descer, subir e descer. E essa vai ser esse babadinho aqui, tá? É um subir e descer aqui nesse bolo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.